Boa noite, pessoal. Está chegando. Nós já estamos aqui iniciando a live de hoje, dia 13 de maio. A doutora Agel já está conosco. Boa noite, doutora Agel. Tudo bem? Boa noite. Tudo em paz. Joia, né? Hoje vai ser um prazerzão estar conversando com o senhor. A gente teve poucas oportunidades juntas, mas hoje nós vamos ter pelo menos uma horinha para a gente bater um papo. Para mim é uma honra poder conversar com o senhor, pegar um pouco da sua experiência. Eu, particularmente, sou muito novato nesse assunto de eficiência alimentar. E qualquer experiência, os assuntos que nós vamos conversar, que o qual a gente adiantou antes, eu acho que já vai agregar bastante aqui para a Intergada e para todo mundo que vai participar dessa live. A gente convidou bastante clientes, pessoas que estão interessadas, trabalho muito bem feito pelo João Costa, que é responsável pelo marketing aqui na Intergada, e ele que está capitaneando esse nosso programa, que é a Conexão Intergada. O objetivo é sempre estar trazendo pessoas que, de alguma forma, se conectam com os objetivos da Intergada e trazer esse bate-papo. Não é uma entrevista, não é um seminário, é mais uma conversa sobre um assunto que a gente vê que tem conexão com o nosso trabalho. Então, doutor Agil, obrigado. Eu vou só colocar algumas regras aqui que são básicas do Instagram. Na verdade, nós temos um limite de 58 minutos para fazer a live. Então, sei que vai aparecer perguntas, o pessoal vai perguntando, o João está moderando lá na casa dele também. Então, ele vai mandando as mensagens aqui para mim, as perguntas que forem surgindo. E eu vou tentando moderar durante o nosso papo. Tá legal? Doutor Agil, eu queria solicitar o senhor primeiro que o senhor se apresentasse. E, para começar, que o senhor falasse um pouco também da sua história com o melhoramento, e, particularmente, nessa questão da eficiência alimentar. Boa noite, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Para mim, agradeço muito a oportunidade do espaço. Sou Argel Silveira, sou médico veterinário, milito na área desde a década de 80. Tive o privilégio de trabalhar com raças zebuínas, com raças britânicas, com raças continentais, com raças adaptadas, com raças leiteiras. E, praticamente, todos os programas de melhoramento genético que tem no Brasil, de alguma forma, a gente trabalhou, ou a grande maioria deles. Então, a gente teve o privilégio de estar trabalhando e esse é um aprendizado constante. O dia que a gente parou de aprender, com certeza, é o primeiro dia da decadência. Então, é uma coisa importante. E sempre está aparecendo novas tecnologias e a gente tem que ter humildade de aprender com elas. Sem dúvida, sem dúvida. Para quem não me conhece, meu nome é Luíde. Eu trabalho no P&D da Intergado, no setor de pesquisa e desenvolvimento. E, atualmente, eu estou desenvolvendo as ferramentas de eficiência alimentar, as partes dos algoritmos que vão entregar o cálculo da eficiência alimentar de forma automática, conforme já as normas do novo manual. Eu vi que a Karina entrou aí, um abraço para ela. Então, nós estamos aí sempre trabalhando, né, doutor Agil, para conhecer melhor tanto o que essas tecnologias novas entregam, também essa variável, que é uma variável que, embora ela venha de décadas atrás, eu acho que ela nunca se tornou tão palpável, né, como ultimamente, com o número de fenótipos que nós estamos obtendo. A Intergado pôde, né, disponibilizar essa tecnologia de forma viável para muitos produtores, para centros de pesquisa. E, hoje, eu acho que nós temos em mão uma frase até que a Fabiana Mocker falou, e nunca saiu da minha cabeça, é que nós temos a possibilidade de estar fazendo, talvez, a pecuária mais eficiente do mundo, né, em função dessas possibilidades no Brasil e desse número de fenótipos, né. O senhor está acompanhando isso, eu queria sua opinião em relação a esse crescimento no Brasil, como é que você está vendo a eficiência alimentar, como que ela está se difundindo, como que está chegando também para a INCP, e também no trabalho do senhor, né. Essa característica é uma característica da mais alta importância, né, econômica. Você pega aí o custo de um boi a pasto, 70% vem da nutrição, e o custo de um boi confinado, 80% do seu custo vem da nutrição. Então, qualquer impacto que você promova nessa característica é ganho financeiro expressivo no bolso. Isso começou lá na década de 70, e depois, por não ter uma tecnologia avançada como a gente tem hoje, acabou não dando sequência, e agora, com essas facilidades das novas tecnologias, né, isso está popularizando e muita gente medindo no Brasil. Eu só queria pedir aqui, dizer que, agora há pouco estava falando com o doutor Cláudio Magna Bosco, que ele estava lembrando uma situação muito interessante, que hoje você pode ter o seu próprio centro de eficiência alimentar na propriedade, né, é uma possibilidade, é o que a Agronova fez, ou você pode mandar seus touros para alguns centros de pesquisa, como é o caso do Cláudio Magna Bosco lá em Goiânia, ou da professora Karine em Uberlândia. Então, as possibilidades de você estar mensurando seus animais, elas são, existem muitas possibilidades. Sim, sem dúvida, as provas coletivas, eu acho que elas são até a porta de entrada para os produtores começarem a avaliar os animais, né, eu acho que também tem uma questão de confrontar ali os fenótipos de diferentes origens, né, sem dúvida as provas coletivas, elas têm um valor inestimável, e essa possibilidade de expansão, ela também traz um outro lado muito bom, que é o número de indivíduos avaliados, né, então, assim, a seleção, ela é dependente da população, né, então a gente precisa, de fato, aumentar esses números, e eu acho que essa popularização, essa possibilidade, nos dá avanço, né, isso gera, quanto mais número, mais animais avaliados, eu acho que melhor, cada um podendo também buscar as suas próprias características, ou fazer seleção com seus próprios objetivos, né, e isso também é muito interessante. E aí, nesse sentido, doutor Agil, a gente vai caminhando aqui no nosso mini-roteiro, a gente também queria entender, na questão da agronóvel, em que momento foi, se tomou a decisão de que era o momento de se ter provas dentro de casa, né, fazer uma prova de eficiência alimentar, qual que foi a chave, que fala assim, agora é o momento. Quando eu entrei na agronóvel, né, assim, o desejo da empresa era ser um centro de referência em tecnologia, então, se elegeu que se trabalharia com todas as tecnologias objetivas de ganho econômico, nós buscamos todas as tecnologias que a gente podia medir objetivamente e que tivesse um ganho econômico aliado. Então, vieram o desafio de precocidade sexual, que a empresa já fazia, passou a se repor só a fêmea que emprenhava os 14 meses de idade, a déficit de precocidade sexual de machos, o pessoal da Procriar, depois as déficits de carcaça genômica em 100% do rebanho, e a decisão, né, inclusive tem uma história bem legal do Marcelo, né, ele pode contar, ele falou assim, olha, eu nunca vi uma empresa resolver um contrato, né, em um minuto, ele foi lá até a fazenda, em um minuto já estava resolvido, depois ficamos conversando lá, outras coisas, né, e ele falou, normalmente as pessoas estudam, fazem 200 mil questionamentos e tal, né, falou, e aqui um minuto está resolvido, né, e então, desde o início, se tomou a decisão de trabalhar, e lá a gente tem uma outra situação, talvez a gente seja a única empresa do país onde 100% dos animais passam pela eficiência alimentar, machos e fêmeas. Hoje nós temos lá uma capacidade instalada de mais de mil animais a ano, né, e já adianto aqui, né, que é uma notícia que o pessoal da parte econômica vai gostar, que nós vamos ampliar no ano que vem mais de 50% essa capacidade, ou seja, nosso objetivo, a gente passa 100% machos e fêmeas pelo programa de eficiência alimentar. Inclusive animais que terminam a prova e são descartados, viram receptores, viram machos comerciais, mas eles permanecendo, eles estão passando. E agora a gente está realizando uma prova de eficiência nos animais que vão ao abate. Então a gente entende que essa tecnologia tem muito a contribuir e nós queremos trabalhar o ganho da população. Perfeito, doutor Gil. Nesse quesito, então, de várias tecnologias, né, e várias características, né, na verdade, sendo avaliadas conjuntamente, é uma pergunta que sempre chega para a gente aqui no Intergado, é comum também entre os produtores, é como que a eficiência alimentar vai entrar nesse pool, né. Sempre o discurso que o senhor falou é mais do que correto, a nutrição é uma parte, é um custo altíssimo dentro da fazenda, né, seja ela ciclo completo ou só confinamento, mas quando a gente vai pesar a eficiência alimentar nos nossos índices, né, ou quando a gente vai fazer alguma seleção com múltiplas características, gera essa dúvida, como que nós vamos usar a eficiência alimentar aqui, qual vai ser o peso que vai ser atribuído a essa característica, porque até talvez pelo pouco número que a gente tem ainda de animais avaliados, de fato, eu falo do ponto de vista comercial, né, esses animais estão entregando isso em condições brasileiras, talvez lá fora a gente já tenha mais informação. Como que o senhor vê essa questão aí de fazer esses índices compostos utilizando as medidas de eficiência? Isso é uma sequência natural, né, nós estamos, a NCP, né, que eu sou diretor lá, esqueci de dizer, eu sou diretor da Agronov e a NCP, desculpe, né, na apresentação, mas o número de dados que estão entrando na NCP vem crescendo extraordinariamente. naturalmente, grande parte vem do Intergato pela facilidade de ser uma tecnologia nacional. E com isso, na hora que a gente tiver um valor, uma tecnologia e débitos fidedignas, né, naturalmente que isso vai participar dos índices. que a gente, a NCP, foi pioneira em lançar índice econômico. Índice econômico é seleção para lucro, né, o índice econômico é identificar qual o animal de maior lucratividade que você tem no sistema, tá. Então, naturalmente, que isso faz com que a eficiência faça parte, já que ela é responsável por um custo muito grande dentro do processo de produção de boi. No entanto, a gente tem que ter alguns cuidados é que, normalmente, quem seleciona tem três ou quatro safras prontas, né. Ele tem a safra que ele está vendendo, tem a safra que está desmamando, tem a safra que está na barriga das vacas. E quem vende touro de três anos, e algumas pessoas vendem, ele tem quatro safras prontas. E não dá para chegar e mudar a regra do cara que acreditou na sua regra e você dizer, olha, mudou tudo. No entanto, a gente também não pode ficar à mercê da tecnologia. Então, naturalmente, que eficiência alimentar, na hora que a gente tiver um maior número de animais e na hora que a gente tiver uma predição cada vez mais correta, ela vai entrar, fazer parte dos índices econômicos. Outras características também já participam e vão entrar. Essa, como ela não está correlacionada com muitas outras, ela vai gerar um impacto na população. Essa é uma coisa que a gente sabe vai ter alteração de arranqueamento, né. Porque hoje a gente mede, basicamente, a produtividade do boi. Quando a gente entrar com o consumo, com o CARE, com outras ferramentas, isso vai ter um impacto e isso vai ser estudado de uma maneira muito responsável. Mas não tenha dúvida que a eficiência alimentar vai fazer parte dos índices. E qual é o valor da eficiência? Isso vai ser determinado pelos modelos econômicos. Quanto ela consegue interferir no seu ganho financeiro é o valor que ela vai ter. Perfeito. A gente está recebendo algumas perguntas aqui. Eu estou até anotando para não perder a sequência. Mas eu acho que já pegando o gancho nessa, doutor Agil, como que o senhor vê, então, qual das variáveis, acho que foi o pessoal da Nelore Confiança que mandou, um abraço para eles, qual das duas variáveis possivelmente devem entrar, ou as duas? Eu digo a ingestão de matéria seca em si ou o consumo alimentar residual? Para índice, teria que ser o consumo, porque é o objetivo, quanto comeu. A DEP de CAR, ela é até uma DEP mais elaborada, porque no consumo é só quanto comeu e muitas vezes você tem na mesma prova animais de diferentes níveis de mantença, principalmente em provas públicas e sobre ano. Então, tem um outro componente lá dentro que pode explicar os consumos diferentes. Até o próprio ganho, dois animais consumindo mais ou menos a mesma quantia, mas só que um está ganhando muito mais. E no caso do consumo, o consumo é ajustado, então a DEP de consumo, ela tem uma indicação de entrar por seu objetivo, no entanto, ela é uma DEP que a gente tem que tomar algum cuidado na interpretação dela, ela não pode ser usada só ela, porque às vezes o animal consome pouco e ganha muito menos. Então, não é isso que a gente está buscando. Então, a DEP de consumo, por seu objetivo, talvez seja a DEP a ser incorporada. A DEP de CAR, ela é uma DEP mais elaborada, que você entra com uma parte subjetiva, que é o peso metabólico, mas é uma DEP um pouquinho mais elaborada. Em qualquer uma das situações, eu acho que você tem que ter alguns cuidados para usar essas DEP, como, por exemplo, a tendência que o animal que deposite músculos, até porque o nível de energia para produzir um quilo de músculo é 2,6 vezes menor que para produzir um quilo de gordura, então, a tendência é que os animais que depositam músculo saiam bem nessas provas. No entanto, esse animal que só deposita músculo, ele, do ponto de vista reprodutivo, ele não é um animal que a gente busca. Então, eu acho que a eficiência é um instrumento fantástico, nós temos que perseguir esses animais mais eficientes. O Brasil está caminhando cada vez mais para terminar animais em confinamentos, e esse cara do confinamento, quando ele perceber que esse animal eficiente produz um aumento de rentabilidade no confinamento fantástico, comendo muito menos para ganhar, eles vão ser muito valorizados, vão puxar uma demanda muito grande, então, quem está se antecipando vai obter o lucro justo. No entanto, a gente tem que ter cuidado, porque esse animal, além de eficiente, ele tem que ter materno, ele tem que ter crescimento, ele tem que ter rendimento frigorífico, ela não é excludente das outras características. Então, esses cuidados a gente vai ter. O outro cuidado que eu acho que a gente tem que ter é entender que, numa DEP nova, tem muito o que aprender com ela, todas as DEPs novas. Qual que é o impacto na população? Qual que é o biotipo? Então, tem muitas respostas que a gente, por mais informações fidedignas que a gente venha gerando, a gente ainda não tem. Então, a gente precisa de ter muita tranquilidade para saber que essa é uma DEP, que é impossível ficar fora, ela é determinante do seu lucro, é importantíssimo que a gente trabalhe com ela, e isso faz com que, cada dia mais, pessoas estejam trabalhando com eficiência. No entanto, a gente tem que ter cuidado na hora de analisar, não sair escolhendo campeões sem muitos critérios, e a pesquisa nos apoiar o tempo todo, porque isso é uma característica nova, e a gente, certamente, vai ter que aprender muito para trabalhar com ela ainda. Sem dúvida, sem dúvida, eu costumo conversar com a turma que o consumo alimentar residual, ele é uma faca de dois gumes, mas são dois gumes bons. A origem dele foi exatamente para resolver o problema das correlações. Então, eu vi que passou uma pergunta aqui falando sobre como anda, ou se já tem alguma correlação de DEP, de CAR, com outras características, e o que a gente entende do ponto de vista técnico é que o CAR nasceu com o objetivo de reduzir as correlações, por ele ser uma característica residual, o consumo alimentar residual, ele nasce de um modelo estatístico como o erro do modelo, e esse erro, na verdade, é a diferença entre o que é esperado de se consumir e o que o animal, de fato, consumiu numa prova de contemporâneos, ou avaliado também entre diversas provas, provas diferentes. Então, por ser uma variável do tipo residual, ela acaba tendo pouca ou nenhuma correlação com as variáveis que a definem, que são o peso metabólico, como o senhor falou, e o ganho de peso. Então, essa independência do ponto de vista dessas outras duas variáveis, pelo menos do ponto de vista fenotípico, nos garante que não tem correlação. Então, ao selecionar para a eficiência, eu não estou mexendo com peso nem com ganho de peso. Agora, do ponto de vista genético, aí a gente fica um pouco menos seguro de falar isso, porque por ser também uma variável residual, aí que vem o outro curso, onde a gente não sabe certamente quais genes estão envolvidos naquela seleção. Então, a gente não tem certeza sobre o que a gente está selecionando e se esses genes estão associados a outras características. O que nos deixa mais tranquilos, pelo menos aqui da entregada e à medida que a gente vai estudando, é que são poucos trabalhos que conseguem mostrar alguma relação dos genes associados à eficiência alimentar com os genes associados a outras características. Então, a gente busca respostas fisiológicas que explicariam, como, por exemplo, mudança na composição, o doutor Agil falou, isso já aconteceu, por exemplo, no Angus, a gente viu mudança de composição, redução de gordura, embora, a gente possa até discutir, conversar um pouco disso depois, doutor Agil, mas lá fora, na Austrália, onde tem muito trabalho com isso, eles viram que essa redução não impactou em fertilidade, não impactou em rendimento, até na parte econômica, porque acabava que os animais mais eficientes, eles podiam até ser mais magros, mas o custo de mantença da vacada era menor, então, assim, se ela não emprenhava até ela engordar para ir para o abate, ela cumbia menos. Então, uma coisa vai compensando a outra quando vai avaliando como um todo. mas ainda assim é uma variável que requer todo o cuidado, até pela sua novidade e pela sua heterogeneidade, a gente vê que tem uma variância enorme, a gente estava conversando no último papo aqui com o pessoal da Água Preta e eles relatando que dentro dos animais deles eles tinham animais com o dobro de consumo, assim, quando fazia o CAR era uma diferença absurda entre animais dentro de uma mesma prova. Então, existe uma variância muito grande, aparentemente, em relação a isso, o que nos dá também margem para a seleção do agil. Então, nesse cenário, como que o senhor vê, então, essas correlações, lá na Agronova, por exemplo, como que vocês estão vendo esse possível risco, eu chamo assim, eu falo que é uma coisa que a gente não tem comprovação nenhuma ainda no Nelore, principalmente, tem pouquíssimos trabalhos que mostram alguma coisa de correlação com o reprodutivo ou com carcaça, mas é uma coisa que eu, particularmente, eu sempre fico atento. Então, assim, acabou a prova, eu dou uma olhada, dou uma olhada se o cliente tiver dado de ultrassom, eu dou uma olhada para ver se a gente tem que fazer uma correção para gordura, alguma coisa do tipo, mas até agora a gente não achou nada. Como que vocês estão vendo isso lá na Agronova? Eu sempre disse o seguinte, que eu, como não tenho facilidade de ver as coisas, eu sempre medi, foi o histórico da minha vida, foi o histórico de medições, tentar interpretar da maneira correta. E ciência alimentar, para mim, ela vai pelo mesmo caminho, a gente precisa medir, é uma característica de impacto econômico relevante, tanto é que a gente submete todos os animais, inclusive animais que nem ficam no rebanho, que vão para outras finalidades, mas toda a população passa por essa prova, a gente está buscando animais mais eficientes, tomando o cuidado de ter animais equilibrados em outras características. Em Genéfica, a gente sabe que não tem almoço de graça, então, a gente sempre tem que estar muito atento a esse equilíbrio, a esse equilíbrio funcional. E cada situação requer uma interpretação. Quando você pega lá no ângulos americano, o que é o desafio deles? Manter qualidade de carne reduzindo a gordura externa, porque eles produzem um animal de 650, 700 quilos de peso vivo, com uma dieta de 90% de milho e 180 dias de confinamento e esse animal castrado. Então, lá, tudo que o animal pode depositar de gordura, ele deposita. Então, lá, é muito interessante eu perder um pouco de gordura externa. Quando eu venho aqui para o Brasil, grande parte do Brasil, nós matamos um animal inteiro de 550 quilos e muito exterminado a passo. Então, é uma outra realidade. No entanto, eu acho que a gente tem que ir avançando, tem que ir tomando cuidado de que esse animal seja um animal equilibrado. Por exemplo, a gente termina as provas de eficiência passando por uma prova de ultrassonografia de carcaça. Então, para nós, o animal, além de ser um animal de desempenho para eficiência, ele tem que estar contemplado a parte de reserva energética, de qualidade de carne e todas as outras. Então, necessariamente, todas as provas que nós fizemos, elas terminam com a medição de ultrassonografia de carcaça. Isso não impede que a gente avance nessa... Existem desempenhos fenotíficos grandes, animal comendo muito mais do que outro para converter a mesma quantidade. Então, tem muito espaço para a gente selecionar ao mesmo tempo que a gente não tem que se adonar da verdade e dessas características e estudar elas o tempo todo. Ver a evolução, estudar, aprender com elas. Porque, às vezes, a gente tem a autossuficiência de virar professor das coisas. Então, isso, eu sempre tive muito cuidado nisso. Porque, quando você começa a achar que você é mestre da ciência, é um risco danado que a gente corre. Porque você pega em eficiência, qual que é o biotipo do animal eficiente? Baixo? Alto? Com muita capacidade abdominal? Com pouca? A gente não sabe. Eu não sei, pelo menos, pode ser que quem saiba, eu não sei. Mas eu estou medindo e um dia ele vai aparecer lá. Buscando o animal correto, uma hora ele vai ficar na fazenda por determinar a função dele. Agora, qual que é o biotipo? A gente sempre defendeu o animal com muita costela para ter um sistema abdominal grande, o sistema respiratório. Será que é outra coisa? A gente defendia o animal com a boca grande. A gente falava o tempo todo. Esse animal tem a boca grande com uma grande virtude dele. Agora, com eficiência, será que esse discurso ainda é atual? Por isso é que a gente está muito determinado. Nós acreditamos muito na tecnologia. Talvez a gente seja a fazenda que não sei se tem outra, mas talvez a única que 100% passa pela tecnologia que seja determinante na sequência do animal lá dentro ou não. Mas a gente tem o cuidado de estar o tempo todo estudando, aprendendo, vendo o que tem de resultado da ciência, porque é uma tecnologia ainda nova que a gente precisa de muito estudo sobre ela. sim, sem dúvida, sem dúvida, Dórdio. E eu costumo brincar nessas palestras de eficiência que a gente tem que ser igual, eu como mineiro, eu posso usar, lançar a mão da frase do Guimarães Rosa de que disso aí a gente não sabe nada, mas desconfia de muita coisa. então a gente fica sempre atento a esses artigos que vão saindo, aos trabalhos dos colegas, às análises, e nós estamos aí com um sumário relativamente, acho que recém-lançado, foi lançado hoje, né, Tua Gil? Eu vi um pedaço na live de vocês, teve alguma novidade assim que chama mais atenção em relação à eficiência alimentar? Daqui a pouquinho eu vou responder também o Adriano Crozaro, que é nosso colega lá de, está na Rófig, né, ele está mandando umas perguntas aqui da parte genômica, vou aproveitar o senhor aqui também para tirar algumas dúvidas. Nós estamos crescendo muito em termos de qualidade de fenótipos e animais genotipados e melhorando muito os dados de eficiência que nós temos, né. Então, outra situação, a gente está cada dia mais identificando um animal macho ou fêmea, e depois submetendo os filhos deles na prova e vendo que correlação de heredabilidade, de confiança, né, que a gente tem. Então, isso a gente está em franca evolução, né, a gente tem visto umas respostas que deixam a gente muito animados, animais jovens que passaram com um desempenho diferenciado e depois os filhos dele confirmando, né, a superioridade genética para essa característica. Então, acho que a eficiência está andando muito forte, vocês devem estar com os números muito melhores que eu, mas a quantidade de pessoas falando em trabalhar com eficiência é muito crescente, né, é o número de... Tanto é que o grande desafio que vocês tinham era atender a demanda, né, mesmo fazendo adaptações a atender a demanda de mercado. Mas é uma característica importantíssima que veio para ficar e que ela vai começar a gerar lucro, né, hoje, de certa forma, ela já é importante na geração de lucro, mas ela vai começar a gerar lucro para o produtor comercial quando o confinador começar a identificar que determinado grupo de animais, a rentabilidade dele no sistema de confinamento é muito maior em função deles serem mais eficientes. Sim, sem dúvida. Passando, então, um pouco para essa questão da genômica, o Adriano fez a pergunta a contribuição dos animais, dos animais que são parentes do indivíduo, na questão das avaliações genômicas, é muito grande para a análise do próprio indivíduo. Então, ele está questionando sobre qual seria a importância real de se avaliar o indivíduo e não só avaliar, então, os seus parentes. Se eu entendi bem, Adriano, qualquer coisa, você pergunta de novo. Se eu tenho alguma opinião sobre isso, eu acho que isso se aplica a qualquer variável, a qualquer característica, não só a eficiência. Tem duas situações interessantes. Medir animais da parte fenotípica é importante porque a genômica vai ser valizada por ela. Ela vai dar estrutura para a população genômica. para quem está participando, ele pode participar de várias maneiras. Se ele não fizer nada e só usar a informação que tem lá na sua seleção, ele vai ter ganho. Vai ter ganho. Se ele pegar a genômica dos seus animais, mesmo que ele não passe pela prova, ele vai ter um ganho maior. e se ele acoplar a análise da epigenômica mais a avaliação fenotípica, aí eu ganho maior que ele pode ter. Questão da evolução da genômica para a eficiência, eu acho que ela está evoluindo muito porque no começo e todo o começo, ela tinha muito espelho de um rebanho ou de uma população. Na medida que vem informações do Brasil inteiro, você começa a espelhar o ganho da característica para a raça e diluir qualquer efeito de população que tenha. Então, é essa fase que a gente está entrando agora e o que a gente observa? Os animais genotipados, grande maioria deles, estão confirmando as informações esperadas dentro da prova de eficiência. o que tem às vezes é que o mimoso, e a gente sempre fala desse doutor que se espera muito dele, ele não tem o desempenho esperado, mas se você pegar a grande maioria tem. Quando você pega um indivíduo, às vezes tem aquela questão, mas por que o meu indivíduo não confirmou por algum motivo? Mas quando você pega a população e lá na agronóvel a gente pega todo mundo e genotipa no dia que nasce. Faz a genômica no dia que nasce. 100% da população. E quando eles vão para a prova de eficiência, a gente já tem a avaliação genômica para a característica. Grande maioria está confirmando, ou seja, está mostrando que a genômica está acertando bastante a característica. Mesmo assim, a gente sabe que a fenotípica nós nunca vamos poder abrir mão dela. Tá certo. Acontece que até para a eficiência alimentar, ainda se buscam os marcadores principais, que é uma característica que do ponto de vista fisiológico nós temos N teorias para explicar, desde eficiência na parte ruminal até a eficiência dentro da mitocôndria e ainda não se tem ainda os marcadores mais fidedignos. Até recentemente, lendo alguns trabalhos sobre isso, existem vários marcadores associados, tem marcadores de inflamação associados, então ainda falta bastante, e isso parece ser população dependente, como o senhor falou, e por isso ser população dependente nós vamos depender ainda de ampliar essa base, então eu acho que está um pouco distante ainda da gente abandonar o fenótipo e eu acho que ainda assim, mesmo que a gente abandone temporariamente, depois de um tempo a gente tem que voltar porque a gente vai sempre ter que estar calibrando esses modelos genômicos. Veio uma outra pergunta aqui, mais associada à questão de padronização. Eu vou poder comentar um pouco, o Viana Bruno está perguntando aqui que mais de uma empresa está oferecendo um sistema de CAR, os algoritmos adotam os mesmos padrões, o mesmo padrão, o sumário aceita alguma diferença entre essas empresas. vou falar da minha parte aqui, antes da empresa, do sumário, e o senhor pode comentar daí a parte da NCP, tá ok? Ano passado, aliás, há uns 18 meses, a gente reuniu na Matinha, a gente tentou fazer uma reunião de vários programas e a gente estava discutindo exatamente sobre essa questão de condução de prova, de tempo de prova, a gente percebeu que de fato houve um aumento muito grande, isso a Intergado sente na pele, a gente hoje detém praticamente 95% do mercado de equipamentos para eficiência alimentar, então a gente sabe o tanto que essa característica está expandindo no Brasil e hoje também na América Latina. Então, de fato, estava tendo um crescimento e houve uma preocupação até dos pioneiros, em relação ao quanto que isso estava se mantendo do ponto de vista de padronização. Então, existe uma preocupação sim com padronização e o resultado disso foi a publicação recente do novo manual de procedimentos, capitaneado aí pela professora Karina, eu tive a possibilidade também de ajudar um pouco, mas na verdade foram vários autores e nesse trabalho a gente estava realmente se preocupando em relação a essa padronização. O ponto de vista do CAR em si, ele não vai ser impactado pela empresa geradora ou pelo fornecedor de alimento, aliás, pelo tipo de coxo ou tipo de balança. A gente entende que a variável que tem que ser medida é consumo e ganho de peso e a gente sabe que na verdade entre os equipamentos ou entre as técnicas existem diferenças inerentes, mas que ao final elas têm que gerar resultados com a mesma credibilidade. Então, para isso, o que a gente fez? A gente tornou flexível o tempo da prova. Então, a questão de você ter equipamentos eletrônicos que geram pesagens corporais todo dia versus a balança tradicional, a balança eletrônica pesando a cada 14 dias ou aquela pesagem de entrada e final respeitando-se o período de jejum. essas três técnicas elas têm acurácias diferentes. Então, a acurácia que esquece a acurácia genética nós estamos falando de acurácia de medir peso. Então, é a precisão da balança em outras palavras. Como elas têm precisões diferentes nós tivemos que aumentar o número de observações nas metodologias que são menos precisas para que a gente chegasse na mesma qualidade. Então, o manual ele vem harmonizar essa questão das diferenças entre as metodologias de pesagem e nos coxos também. Embora o coxo por mais que a gente tenha tecnologia eletrônica ainda que não tenha-se a tecnologia eletrônica ou seja, eu trabalhar com baia individual você vai estar mesurando o consumo por indivíduo. O que muda ali na questão da baia individual é só a questão da coletividade. Os animais não vão estar juntos mas a variável consumo vai estar sendo medida da mesma forma. Então, do ponto de vista de padronização da obtenção do consumo e do ganho isso já está padronizado pelo novo manual e nós aqui da Empregado já temos divulgado esse manual e temos passado para os nossos clientes que o utilizem até porque ele é critério para que os programas possam lá na frente receber esses dados. E fora isso o cálculo do CAR aí ele já é consequência da obtenção nessas duas variáveis. Então, se essas variáveis foram obtidas de forma padronizada o CAR vai ser consequentemente padronizado. A única coisa talvez que eu já vou pedir para o senhor adicionar na sua resposta doutor Agil foi uma pergunta do Walter lá da Água Preta foi em relação ao CAR mas já corrigido pela ultrassonografia. então aí eu tenho o CAR que é uma variável e tem o CAR corrigido para gordura ou corrigido por ultrassonografia que seria outra. Então, isso aí já é uma outra pergunta mas que tem a ver também com essa questão de padronização de variável mas aí o CAR em si eu garanto que ele está sendo calculado da mesma forma pelo menos da origem. Quando chega lá no sumário eu vou deixar a palavra para o Dr. Agil. nós fizemos um esforço onde participou praticamente todos os programas para tentar e foi discutido em várias reuniões e depois teve uma equipe trabalhando um ano na confecção desse manual justamente para a gente padronizar o máximo das informações possíveis. Mas ainda assim tem diferenças de conceito gente trabalhando medindo animais no pós-ismão mas gente medindo animais no sobreano mas dentro de uma faixa permitida pelo manual. E existem alguns conceitos também de qualidade de alimentação. No caso da Agro Nova e a gente trabalha com uma ração que a gente chama de ração pobre nós somos numa região que não produz silagem de milho que não produz silagem de estorno e que só produz silagem de capim. Então a gente trabalha durante todo o tempo com alimentação próximo de 80% de capim gerando ganhos dos machos de média próximo de um quilo. Até hoje numa outra live que a gente estava no lançamento alguém perguntou ah, mas esses ganhos são depois eles vão acontecer a pasto no caso da Agro Nova a gente tem certeza porque mesmo durante o período de prova 80% do que o animal está consumindo é silagem de capim. Então a gente não tem dúvida que isso a pasto está sendo muito fidedigno depois vai reproduzir num capim de verão com a mesma qualidade. Esse cuidado está tendo a gente vem com a professora Karina com o Fernando analisando todas as correlações possíveis olhando provas e provas analisando provas. Tem algumas coisas que é preciso tomar cuidado. Não dá para sair elegendo campeão de Karina principalmente da rebanha. Toda vez que você termina uma prova não interessa o nome de animais sai um campeão de Karina daquele grupo. Quando você manda para fazer análise genética entram os grupos de contemporânea e não necessariamente o Karina daquele indivíduo na prova vai se reproduzir dentro da avaliação genética. Então esse é um cuidado tem que ter não dá para sair dizendo olha o cara da sua prova lá deu quanto e lá na outra deu quanto. Então não são comparáveis. É um indicativo do desempenho do animal dentro da prova. A questão da gordura nós não fazemos ela num índice só. A gente faz índice separado e observa. Naturalmente como tem os de ultrassonografia são excludentes. se o animal não depositou gordura ele é excludente. Mas a gente não fez ainda índice composto de gordura com eficiência alimentar. A gente tem um índice de eficiência onde a gente olha o peso final o ganho de peso diário a conversão alimentar e como consequência disso sai o índice de carne. Então a gente olha essas características isoladamente e acopla a característica de acabamento e olha cada índice para ver e no caso o acabamento para nós é excludente. Se o animal não conseguir depositar gordura a gente sabe que depois ele não se encaixa no sistema de reprodução. A gente está lá numa região em Barra do Gás e a gente tem uma seca definida de cinco meses. Se minha fêmea não consegue guardar a sua reserva energética em forma de gordura ela tem muita dificuldade de reconceber a criança. Então eu preciso da gordura ideal. Eu sei que quando eu passar do ponto a gordura se torna antieconômica e tem todos esses outros aspectos. Mas no Nelore até por características de raça e também por erros de seleção anterior nosso a gente ainda não está ainda tem espaço para a gente melhorar a gordura dos animais. Porque só como curiosidade no Nelore a gente passou um período de 50 anos julgando basicamente os animais na pista esse animal da pista comia o volume máximo de concentrado possível e a gente punia os que depositavam gordura. Ou seja, a gente foi para o animal que não guardava suas reservas em forma de gordura até porque no outro dia tinha lá disponível a melhor alimentação do mundo. Isso fez com que esse animal na hora que foi para a pasta ele se mostrou um animal ineficiente por falta de gordura. E hoje essa é a preocupação nossa de ter um animal que seja eficiente mas que tenha gordura ideal. Só que a gente ainda não entrou talvez no índice econômico aí vai contemplar porque a gordura vai estar lá e a eficiência também. Mas isso ainda não está disponível. Tá legal acho que ficou respondido aí para o Walter a gente teve uma pergunta do pessoal do Paraguai e da Bolívia um abraço aos companheiros a questão é em relação a avaliação das fêmeas então comparando-se utilizando aí a questão de seleção para fêmeas precoces junto à seleção para eficiência alimentar parece que aí começa a ter um conflito em relação a possibilidade de estar se utilizando fêmeas gestantes ao longo da prova isso seria um problema seria o melhor momento fazer a avaliação desses animais nesse momento ou teria que ser antes qual que é a opinião do senhor a respeito disso algumas pessoas trabalham com fêmeas gestantes nós na agronova nós trabalhamos antes da gestação lá na agronova a gente optou por trabalhar com elas antes delas irem para para a gestação tanto é que a gente tem um calendário e até a gente tem algumas discussões de ajustar o calendário para que as provas de eficiência nas fêmeas não atrapalhem a parte reprodutiva então eu consiga otimizar meus equipamentos de forma que ele esteja na estação de reprodução uma vez lá que a gente emprenha todas precoces e quem não emprenha não fica no rebanho o cartão de entrada dela como matriz ela tem que ter uma prece precoce ela não permanece e aí no meu caso eu optei por avaliar antes da 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 gestação mas a gente sabe de pessoas que avaliam elas depois da gestação aí tem algumas coisas que por exemplo dependendo do tamanho da prece pode gerar demandas nutricionais diferentes mas eu não tenho nenhum estudo para apresentar de qualquer efeito disso teoricamente pode haver esse efeito se você tiver tamanhos de feto diferentes pode gerar exigências nutricionais um pouco diferentes mas como eu não tenho nenhum estudo para apresentar a gente só está falando de uma possibilidade teórica de aparecer e na prática que a gente faz lá na agronombe é passar o animal pelo teste de eficiência antes da reprodução a turma até aqui está falando pessoal da hora fazendo a confiança todo mundo falando que consegue fazer também antes da gestação mas eu acredito também que se forem nos primeiros meses em função dos estudos com exigência nutricional eu acho que a gente não tem muita diferença embora os mais preciosistas vão falar que tem mudança de circulação mudança hormonal etc isso pode quem sabe estar impactando mas eu acredito que todo mundo controlado controle de prova que todos os animais estejam gestantes a gente consegue tirar isso veia efeito de ambiente possivelmente quando a gente for fazer a análise completa mas preferencialmente quando estiver analisando uma característica a gente prefere que uma outra não esteja interferindo mesmo do preciosismo do ponto de vista genético é melhor fazer antes certamente a gente corre menos risco teve uma pergunta aqui antes um pouco eu acho que tem gente aqui de diferentes níveis tá doutor Agil então tem a turma que está começando na eficiência alimentar e tem a turma que já está aqui também mandando perguntas a gente fica com vontade de responder porque está muito legal o papo mas vamos dar uma nivelada então em relação ao car o Juan perguntou sobre por que existem animais que são considerados campeões e tem car negativo tá Juan eu vou adiantar a sua resposta é simples é porque essa variável quanto menor melhor tá então do ponto de vista é simples é porque por ele ser consumo alimentar residual esse resíduo ele é sempre computado como consumo observado menos o esperado o esperado é o que a população fala que aquele animal deveria comer para ter o ganho de peso e o peso que ele teve e aí se ele come mais do que o observado é maior do que o esperado então o valor é positivo então ele é menos eficiente ele é o opala é um carro beberrão para andar o mesmo tanto que um carro elétrico hoje anda ele gasta muito mais combustível tá e o contrário então é o que é o desejável e aí eu acho que faz um link com uma outra pergunta que o Adriano fez também lá da hora sobre a questão de usar o quarto quadrante né o que é esse quarto quadrante é a questão da gente estar selecionando os animais que tem consumo alimentar residual negativo e tem ganho de peso positivo né então quando a gente faz aquele gráfico de cruz né a gente bota o ganho de peso aqui no eixo X no eixo Y a gente coloca o K e a gente tenta buscar esses animais que estão aqui embaixo né K negativo e aí ele quer saber o que o senhor acha sobre essa questão de ao invés de trabalhar com esse quarto quadrante trabalhar com variáveis compostas né a estilo do consumo e ganho residual né que é juntar o consumo residual com os animais que consumiram menos do que eu esperava somado aos animais que ganharam mais do que o esperado né que é o ganho residual Adriano da minha parte aqui eu acho que são seleções similares tá a questão é que você está atribuindo o mesmo peso do ganho ao consumo então se você entender que essas duas variáveis elas são tão importantes para você é como se você já estivesse fazendo um índice composto onde só essas duas variáveis existissem e elas tivessem o mesmo peso pelo menos eu vejo assim então muitas vezes o pessoal quando eu gero os gráficos aqui me perguntam sobre isso ah você prefere o animal que ganhou mais e está no quarto quadrante ou que ganhou menos mas que tem o pior car o melhor car né o car mais negativo aí eu acho que é uma questão de olhar também as outras características o que o senhor fala sobre isso doutor Gil o cara é importante para as pessoas que não estão familiarizadas né que a maior parte das débitas é quanto mais melhor né índice genético quanto mais alto melhor é o animal deve para leite quanto maior mais produzir leite ele vai quilos né quanto mais quilos mais ganhador de peso é e no caso do car acho que você explicou bem mas vale a pena as pessoas entenderem que quanto mais negativo melhor ele é né porque quanto que ele precisa comer para ganhar um tanto então quanto menos ele come mais eficiente ele é então no caso do car é uma característica que o negativo que é o que interessa né então às vezes até a gente se familiarizar você pode dizer ó mas é tudo positivo e agora porque que esse é o ruim que é o bom né tá então é só uma coisa de quem não está familiarizado no caso do car é o negativo em relação a como a gente faz seleção nossas provas lá elas estão quase dentro do mês de nascimento né a gente tá em volume grande então a gente fecha uma prova praticamente dentro do mês de nascimento mesmo fechando dentro do mês de nascimento tem variações de peso dentro da prova né como vão todos os animais para a prova e não só a cabeceira tem variações de peso dentro da prova tá então a gente quando olha para achar os touros que nos interessa primeiro a gente olha o peso final porque se tem uma diferença significativa de peso aquele animal de baixa mantença né ele está levando vantagem uma boa parte daquela do consumo menor dele porque ele é muito mais leve tá então a gente olha o peso final olhamos o ganho de peso né que é que é o lucro que ele está deixando olhamos aí a gente olha a conversão alimentar né e o car é uma consequência desse índice então a gente não ranqueia o animal por car e vai caçar quem são os animais a gente faz o contrário nós vamos lá olhamos o peso final para ver se ele era um animal pesado olhamos se ele foi ganhador de peso dentro da prova né olhamos a conversão que ele teve que é uma é uma consequência disso né e depois por exclusão a gente chega nos animais de car negativo o contrário de ranquear é simplesmente para o car ele sair caçando os indivíduos a gente não faz para ter uma ideia uma das provas que a gente fez no ano passado o segundo melhor car foi descartado tá ele fez um car mas ele era muito ruim no resto a única coisa que ele comia pouco ganhava pouco e deu uma relação de car boa né então o car é uma ferramenta interessante só que a gente precisa ter alguns cuidados na hora de entender até onde ela pode nos ajudar né não basta ranquear por cara e sair elegendo campeão e ir comprando né então eu acho que ela é uma ferramenta muito boa mas a gente precisa ter cuidado na hora de entender ela não dá para fazer ranking por cara e sair determinando que aquele animal é bom ou ruim porque ele teve um car mais mais negativo ou não né eu costumo falar que a prova disso é pegar a página de ranqueamento de car lá do sumário e dar uma olhada no MGT né no MGT então você vai ver que os animais não vão ter um ranqueamento correlacionado ou seja os melhores vão estar com os maiores MGTs vai ter uma dispersão e se você colocar isso no gráfico vira um tiro de 12 né assim você vai ver animais de todos os extratos do mérito genético econômico e isso vai mostrar que o que que o car ele é talvez a cereja do bolo você tem que fazer tudo primeiro e depois de fato procurar no car e quando a gente tiver os índices econômicos aí sim aí eu acho que nós vamos ter segurança completa para já buscar o animal com talvez um MGT car né seria talvez um índice novo não sei que pudesse contemplar todas essas variáveis infelizmente nós vamos ter que caminhar agora para o final da nossa live está muito legal a participação de todos estou vendo os comentários aqui algumas perguntas infelizmente não deu para passar mas nós vamos seguir essas lives nesse tema de eficiência alimentar vou deixar vazar uma informação aqui nós estamos planejando um webinar daqui a um tempo então vai ter a participação de vários pesquisadores a turma vai poder mandar as perguntas antes eu acho que o objetivo final é guardadas as devidas proporções é mais ou menos os esforços que estão se fazendo hoje com a pandemia de todo mundo trabalhar em torno de uma coisa eu acho que eficiência alimentar devia ser assim eu acho que a gente tem uma característica sensacional e muitos pesquisadores trabalhando pensamentos diferentes mas que eu acho que isso vai agregar bastante quando a gente trabalhar junto e chegar a uma solução então doutor Agil muito obrigado pela sua participação para mim igual eu disse é uma honra ter essa possibilidade de conversar com o senhor e dar intergado a gente diz que o nosso objetivo principal é prover esses dados com a melhor segurança com a maior transparência a intergada sempre preza para isso alguém perguntou mais cedo sobre abertura de código etc a intergada sempre trabalhou nessa linha quem tiver meu contato tiver dúvida pode conversar conosco pode mandar e-mail whatsapp e nós com a NCP também temos uma liberdade muito boa com a professora Karina a gente já monta hoje as planilhas no formato que a NCP está solicitando então a ideia é automatizar isso ao máximo para que a gente avalie mais animais por ano e que a gente faça de fato a pecuária mais eficiente do mundo ok então passo as palavras para o senhor aí doutor Agel muito obrigado pela participação eu que agradeço vocês são nossos parceiros tanto na NCP onde grande parte dos dados que nós recebemos vem através do intergado e dentro da da agronova parceiros integrais lá porque todos os animais passam por pela as instalações de eficiência alimentar agradeço muito a oportunidade esse assunto nos deixa muito feliz a gente acredita muito nessa tecnologia tanto é que quando a gente entrou lá no primeiro minuto que estava lá dentro já estava decidido que a gente teria um centro de eficiência alimentar hoje a gente valoriza muitos animais superiores para essa característica como tudo na vida a gente sempre tem a humildade de entender que a gente tem que aprender sempre lá atrás na década de 80 quando a gente começou jamais a gente preocupou de um touro ser bom de ATF jamais a gente pessoal a gente o instagram realmente corta mas o doutor agião já vai voltar aqui nós vamos fazer o encerramento tá obrigado por quem retornou tô só esperando ele entrar aqui de novo vai sim viu Nelore confiança nós vamos retornar aqui só esperar ele entrar ele vai vai encerrar diz o Marcelo que a gente tem mais uma hora agora bom quem quiser continuar a gente pode ficar mais um pouco sem prazer deixa eu só ver com ele aqui vou pedir pra ele nós estamos sem áudio vocês não estão ouvindo a gente não João vocês estão me ouvindo ah tá legal tô só esperando o teu agião pessoal quem não tava aqui antes ou quem já estava ele tava fazendo o agradecimento dele final ah aqui ó ele entrou só um minutinho doutor Agel nos perdoe a tecnologia querendo barrar o avanço da pecuária não consigo entender isso não se eu me perdoe mas ele realmente corta eu não tenho controle nenhum sobre isso eu volto a palavra pro senhor fica à vontade agora nós temos uma hora pro seu agradecimento todo mundo vai ficar aqui é só pra dizer da satisfação de ter participado é agradecer a parceria do entregado junto a NCP né hoje a gente é uma das preocupações que nós tivemos foi tão logo começou a se gerar a gente a gente fez reuniões com o Marcelo lá dentro da com a professora Karina e com o Fernando e com todo mundo pra acertar o fluxo de dados de uma maneira de qualidade e no dia a dia vocês estão presentes lá o tempo todo nós estamos muito convictos que o Nelore do futuro passa por ter ganhos econômicos e eficiência alimentar é um dos principais futuramente todos os índices de seleção vão ter que considerar a eficiência alimentar dentro do seu modelo então a gente é muito seguro disso e apenas a gente tem muito cuidado em entender que é uma característica nova e que a gente precisa estar sempre atento para aprender com ela estudando impactos entendendo as respostas que elas nos dão e isso sempre foi dessa forma que a gente trabalhou a vida inteira mas estamos muito felizes no ano que vem a gente hoje a gente tem lá uma capacidade instalada para mais de mil animais ano que vem a gente aumenta em 50% dessa capacidade e o nosso objetivo é passar todos os animais de genética que nós produzimos pelo centro de eficiência alimentar e ele é determinante a sequência ou não do animal lá dentro do sistema então agradeço vocês pela oportunidade me coloco à disposição acho que foi uma oportunidade muito boa para a gente estar podendo falar um pouquinho do trabalho que a gente faz na agronova no dia a dia grande abraço a todos boa noite muito obrigado doutor Agil peço desculpa novamente por esse corte aqui inesperado eu estava até aqui de olho mas ele costuma cortar um pouquinho antes então assim realmente perdemos um pouquinho do controle mas eu vi que teve gente que entrou que não estava antes um abraço aí eu acho que o Marcelo comentou nós vamos deixar disponível essa live ela ficou gravada o João está pedindo aqui para eu avisar que as perguntas que não foram respondidas nós estamos preparando material de texto alguns artigos no nosso blog no blog da Interregado então quem quiser seguir lá através nas redes sociais ou acessar direto o nosso site vai ter acesso e eu vazeio aqui a informação que nós vamos preparar esse webinar então nós vamos ter uma semana de eficiência alimentar onde a gente vai fazer de forma um evento mais focado mesmo na parte de eficiência alimentar então vai ter uma sequência lógica e no final nós vamos fechar com um webinar com inscrição com mais tempo aí nós não vamos ter limite de tempo vamos poder discutir à vontade sobre esse assunto que tanto nos intriga e que graças a Deus eu acho que o brasileiro é muito corajoso pegou o chifre o boi pelo chifre e foi em cima dessa tecnologia porque acredita e faz todo sentido acreditar e mesmo com todos os medos nós estamos apostando nisso e esse é o custo do pioneirismo eu acho que as fazendas que começaram mais cedo já estão colhendo fruto disso e aí doutor Agil só pedir mais uma opinião em relação a isso ao senhor eu queria que o senhor comentasse sobre se esses frutos como que você já vê esses frutos da seleção para eficiência alimentar hoje vocês lá da agronome ou os clientes de vocês já estão colhendo isso de alguma forma já tem alguém que dá esse retorno esse feedback aí na fazenda ou para o senhor não não tem dúvida que sim a gente tem lá uma das ferramentas que a gente tem é fazer custo de produção de arrobas durante a prova nós temos alguns casos de animal que simplesmente produz uma arroba pelo dobro do outro é um absurdo são coisas que chamam a atenção do potencial e os nossos clientes estão muito atentos tanto é que esses animais são destacados para a eficiência alimentar hoje estão sendo contratados por central com grande demanda de sêmen e muito legal que apareceram alguns animais com indicativos de grande performance esses animais esse ano vão ter seus filhos testados a gente tem uma expectativa muito boa até pelo histórico por exemplo as fêmeas que nós identificamos como boas de eficiência alimentar os filhos delas na prova vem tendo um desempenho com superioridade então a gente imagina que esses machos também vão ter esse desempenho e na hora que essa característica num determinado momento vai começar a fazer parte desse econômico esses criadores vão sair muito na frente porque essa característica deve entrar com valor alto dentro dos índices econômicos tal a importância dela tal o impacto você pega lá alguém que confina se você melhorar 5 ou 10% a eficiência quanto isso representa de lucro é disso que nós estamos falando sem dúvida os trabalhos que começaram a difundir isso eles faziam comparações do aumento de 10% no ganho de peso versus o aumento de 10% por exemplo na eficiência alimentar e é claro que você aumentar o ganho de peso você aumenta a receita mas você também aumenta custo porque o ganho de peso ele vem associado energeticamente intrinsecamente ao aumento de consumo não tem como você aumentar peso sem aumentar disponibilidade de energia e a eficiência não a gente pode buscar os animais que consomem o mesmo tanto e ganham mais ou que ganham mais consumindo menos ainda então é a comparação da tecnologia de um carro híbrido versus um opalão com o motor puxando gasolina os dois vão andar muito bem hoje mas a gente sabe que na realidade da pecuária moderna não tem mais espaço para ineficiência quem ganha mais dinheiro é quem faz uso dos seus recursos de forma mais eficiente né então doutor Agil mais uma vez muito obrigado em relação a essa questão de já estar colhendo resultados a gente teve depoimento do Walter Neto semana retrasada falando também a respeito de ele como um rebanho que consome material de outros rebanhos que já faziam seleção para eficiência e ele percebendo ele falou assim olha já tem animal ali que a gente espera que vai dar melhor e dar melhor então se não chegou ainda muito claramente para quem consome diretamente das fazendas multiplicadoras o pessoal dentro da seleção já está se reconhecendo os nichos já vendo quais são os animais que são de fato superiores e estão colhendo resultados nesse sentido não tem por exemplo tem que num determinado momento ele é uma vantagem que você tem depois vira uma obrigação eu tenho dito o seguinte por exemplo em relação ao genômico dentro de 5 anos ninguém vai vender um touro mais sem uma avaliação genômica confiável o comprador vai começar a entender que aquilo é um ganho para ele ele vai exigir e o cara vai ter que fazer porque senão ele não vai conseguir vender com valor agregado a eficiência alimentar ela vai caminhar para uma obrigação você ter um animal eficiente já tem uma demanda para isso e ela é crescente e a nossa seleção lá totalmente apoiada pensando em animais eficientes tanto é que as doadoras que a gente trabalha 80% dos produtos narcis bem de eficiência são produtos de FIF de doadoras com anos de idade que fizeram a prova de eficiência então isso daí é o futuro a gente está muito confiante e quem está andando na frente vai colher bons frutos para a nossa sorte tem muita gente trabalhando corretamente com essa característica interessado discutindo e buscando animais cada vez mais eficientes quanto a lucratividade ela é uma característica que se eu diminuo 1% de consumo é lucro direto porque eu deixo de gastar então é uma característica de alto lucro sim acho que o futuro é tranquilamente vai ter um espaço muito grande para a gente trabalhar com animais deficientes mais uma vez obrigado obrigado da atenção de todos acho que foi uma excelente oportunidade para nós de falar um pouquinho do trabalho que a gente faz no dia a dia pois é vamos deixar o pessoal com água na boca aí doutor Agil vamos encerrar mesmo a gente tendo esse prazozinho mas em breve como eu disse nós vamos ter um espaço maior e eu acho que o assunto é super interessante então todo mundo fica querendo perguntar mais e mais e lá nesse processo nós vamos tentar também criar esse essa educação de base para todo mundo chegar preparado para nos metralhar né doutor Agil para chegar com todas as perguntas possíveis e o que a gente não sabe a gente não é professor de nada né doutor Agil a gente tem que ser humilde e entender que nós estamos aprendendo muito todo dia a gente aprende quando já aprendeu tudo está bom de morrer né então é assim mesmo então doutor Agil foi um prazer muito obrigado pela simpatia pela franqueza e eu vou vou encerrar aqui mas como o Marcelo disse a live está gravada pessoal então vai ficar disponível muito obrigado pela participação de todos que ficaram principalmente até o final e até a próxima muito obrigado boa noite bom descanso e aí Obrigado.